O Bloco da Lecha arrastou uma multidão pelo centro do Rio neste domingo. Cerca de 150 mil foliões estiveram na apresentação da cantora. E a nossa dupla de dois, os meus bebezinhos, meu filhotinho, minha filhotinha, eles foram conferir tudo de pertinho. É isso mesmo, Felipe Ramos e ela, Isabela Antais, na tela. Alô Pedro, tô chegando, vamo ver no que vai dar. Tô na pista, vou ferver, tô querendo provocar. Hoje eu vou fazer história e a intenção é não parar, não parar. É, é. A estabilidade de casacinho, mexendo, 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 mexendo. Esse é o foco dela, a Sapequinha Lecha parando o centro do Rio. Desde 7 horas da manhã tá rolando a concentração pra um mega bloco que só ela, uma delas de promossora, né não? E a gente falou com exclusividade com a Lecha, tá? Volta aí pra vocês verem esse papo. Chama ela! Chama ela que ela vem, né gente? Cheguei, cheguei no meu bloco. Olha esse look, já já vou começar a falar, porque... Oh, adorei! Esse ano o tema do seu carnaval são os quatro elementos. Isso aí, exatamente. O de hoje é água. Você já se fantasiou de terra e fogo nos ensaios, né? Isso aí, agora é a vez da água. Água que é vida, é intuição, é fluidez. Então eu tô trazendo os quatro elementos pro meu carnaval. E como é que surgiu a ideia de criar esse conceito pro seu carnaval? Eu tô muito vibes, eu tô ligada realmente à energia. E aí, aí? Eu ia falar e vou trazer pra minha vida. Aí eu vou trazer o meu carnaval e acho que faz todo sentido. Vem cá, como é que você tá, esse mega bloco, lotando a cidade. Segundo ano, já lotado. Como é que tá o coração? Porque deve tá meu, né? Ah, orgulho da minha terra natal, né gente? Carioca. Então, saber que as pessoas saem de casa pra assistir você, curtir o bloco, é muito especial, é muito diferente. Então eu tô muito animada. Mais um ano e que ano que vem, de novo e por aí vai. Agora é direto, né? E Lécia, é repertório. Você diversifica muito no bloco. Canta axé, canta nosso funkzão carioca. A gente começa com funk, né? E daqui a pouco a gente vai ver a polia. Faz esse repertório diferenciado pra galera se sentir mais entusada. É carnaval, né? Agora só uma perguntinha rápida. Como você faz pra conciliar, tava sendo rainha, né, linda mais uma vez, com essa batida toda? É, é uma loucura. Hoje ainda tem ensaio técnico. Hoje ainda? Hoje ainda. Que pique dessa mulher. Eu acabei de chegar de dois shows. Recentemente você lançou o EP Essa Fada, com várias músicas, né? Pancadão pra gente dançar. Mas eu quero saber se esse ano a gente vai ver aquela outra versão da Lécia que a gente ama também. A Lécia de Amor Bandido. Pior que sinto falta. Vai, vai ter. Vai ter uma Lécia muito diferente esse ano, gente. Eu tô com um projeto que eu digo que é o projeto da minha vida. Então eu acho que vai ser da vida. Da vida. Empina a cintura e joga com pressão. No pique do beat, ritmado. Troca da leste a prestar atenção. A bisca de frente e gelado. Empina a cintura e joga com pressão. Opa, coa, 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 coa. E o mozão tá aqui, ó lá. Tá aqui. Vem cá, mozão. Tá aqui, tá terminando. E aí? Entra na onda, né? Da amada. Tem que entrar. Tem que entrar. Mas é um ritmo muito puxado mesmo. É muito difícil acompanhar, mas tamo aí, né, meu amor? É isso. Tá acompanhando a madrugada toda, né? A madrugada toda. Os últimos três, quatro dias. E dorme duas horinhas em sal no ônibus e ela tá nova. Comem juntos, nos sete dias. É legal, é legal. Era o lugar que dava pra gente comer no ônibus. E é isso. A partir de agora vai dar mais cinco pessoas. Beijo, S.P.T. Rio. Adoro vocês. Um beijo muito especial. Beijo, né? Beijo, né? Beijo, S.P.T. Rio. A galera curte o bloco da Lecha o tempo inteiro. Vem cá, muito fã da Lecha. É muito, muito fã da Lecha. Eu te amo, Lecha. Eu te amo, Lecha. De onde você veio? Eu, Vistão Castilho. Dá pra curtir a maravilhosa. Vamos, vamos embora. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Investiu na fantasia, hein? Improvisão. 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 Amei. Improvisão, amada. É pra Lecha. Vem cá, vem cá. Eu, Deus, que eu, Deus, que eu, Deus, faço você delirar. Então, onde que você veio? Do que de Caxias. Baixada. Baixada Fluminense. Ama muito a Lecha? Com certeza, amor. Tem que estar aqui pra curtir a peça. Então, dá um saíto. Desde as sete horas. Eu, Deus, que eu, Deus, faço você delirar. E tem gente aqui, Robertinho, que vai realizar a fantasia. BILO BLOCK, ANO BLOCK! BILO BLOCK! BILO BLOCK! Seu concurso o ar, e você fosse em Marguerine. Mano, eu te encontro! Esta é a crise de uma olhem. BILO BLOCK! Conta pra gente como foi receber esse convite especial de participar desse mega-blog hoje. Então, na verdade, foi tudo muito rápido, eu, quando falou assim, você vai no ensaio, eu falei, aí tem tudo, vim, agora você vai no bloco. Então, eu tava em São Paulo, que eu moro em São Paulo, e vim pro Rio, cheguei em nove da noite, dormi às duas, acordei às quatro, tô aqui pra quebrar tudo e mais um pouco. Arrasou, e vem cá, qual o repertório? Preparou algo especial pra hoje? Ah, repertório de tarde, todo mundo sabe como é que é. Música Olá, dona! Olá, dona! Olá, dona! Olá, dona! Ela inveja nos luzes. Tem que ter um bichinho, né? Amiga, tu sempre tá investindo, né? Todo carnaval, você tá sempre... Eu gosto, eu adoro carnaval, e aí o tema hoje do bloco ia ser a água, aí eu vim, né, representando a água do mar e eu trouxe o tubarãozinho. Gente! Amo a Lécia, não tem como faltar o bloco dela. Maravilhoso, não é? Ela levanta a energia, eu acho que a Lécia é uma mulher, uma menina empoderada, guerreira, e ela tem tudo pra inspirar nós, mulheres. Música É desse jeito que a gente encerra essa matéria maravilhosa do ladinho dela! Ai, que osso! Acordi no Rio de Janeiro! Vamos lá! Valeu esse vídeo! Uh! O mundo se acaba quando a Alexa lança braba! Tchau!